Olímpia contra o Flamengo, quem vai ganhar esse jogo pela Libertadores? Jogo esse que vai acontecer no dia 10 do 8 às 9 horas. Essa é a previsão, mais uma previsão aqui do canal, gente. Então já peço a você que deixe aí o seu like, se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito e vamos para mais uma previsão. Bom, gente, nós temos dois times aqui, é o Olímpia e o Flamengo. O Flamengo a gente conhece muito bem, é um time nacional. O Olímpia é um time de fora, né, gente? E eles vão estar disputando esse jogo na Libertadores. É um jogo de vota no dia 10 do 8 às 9 horas da noite. Hoje eu vou estar fazendo as previsões, gente, para cada time desse, uma análise, primeiramente, como cada time vai estar jogando para a gente verificar de acordo com essa análise qual time realmente vai estar levando esse jogo. Lembrando que o Flamengo ganhou do Olímpia no primeiro jogo, né, de 1 a 0 e esse jogo vai ser um jogo de vota e a gente vai estar verificando agora quem vai estar ganhando, quem tem probabilidade de estar vencendo essa partida. Então nós temos aí para o Olímpia algumas cartas que eu vou estar tirando agora, gente. Vamos lá. Vamos ver quais são as cartas aqui do Olímpia. E nós temos aqui, gente, as seguintes cartas. Nós temos aqui já o Mundo, o Diabo, a Lua e o Louco. São cartas boas, né? Mas nós temos algumas cartas aqui bem complexas aí para o time do Olímpia. Confesso que já não são muito boas. Vou tirar mais uma aqui. Bom, gente, saiu as cartas todas para o Olímpia aí. E nós temos o Mundo para o Olímpia. Nós temos também aqui o Diabo. Nós temos a Lua. Nós temos o Louco. E nós temos o Enforcado. Gente, confesso a vocês que essas cartas para o Olímpia é muito complexa, né? Tem cartas aqui muito complexas, muito negativas. Nós temos o Mundo e o Diabo. São cartas boas no sentido do primeiro tempo. Realmente, o Olímpia vai estar jogando de uma forma muito equilibrada e com as defesas muito realmente fortalecidas. Então, a defesa do Olímpia vai estar bastante fortalecida. Vai jogar pouco no ataque no primeiro tempo. Então, eu já vejo o Olímpia tendo problemas aí no ataque, principalmente para a concretização de passe, né? Concretização de lance, realmente. Então, o Olímpia vai ter problema. Vai correr atrás de gol? Vai. Mas o seu ataque vai estar um pouco fragilizado. Eu acredito que eles investam muito nesse jogo nas suas defesas. Eu já vejo as defesas do Olímpia realmente bastante fortes, né? Mas com uma certa complexidade aí, de certa forma, com a questão do seu ataque. Então, vai jogar com um ataque bem complexo, assim, bem fragilizado. Acredito que não faça muita coisa. Mesmo assim, o Flamengo tem que ter um certo cuidado, porque o Diabo também são concretizações. E o Olímpia, se o Flamengo der realmente chances, né? Cometer erros, pode realmente acabar fazendo gol no primeiro tempo. Nós temos a Lua, o Louco e o Enforcado no segundo tempo, gente. Caminho, resultado e sintese aqui. Gente, confesso que realmente essas cartas para o Olímpico estão bastante ruins, né? Porque nós temos a Lua decepção. A Lua representa realmente o Olímpico, um time que vai se decepcionar. Pode ter aí realmente faltas cometidas ou até jogadores com contusão. Nós temos, louco, aí precipitações. É aquilo que eu estou dizendo. Eles podem até ter chance de fazer gols. Se o Flamengo der brecha, aí eles podem até fazer gols. Mas eu vejo eles se precipitando, perdendo muitas oportunidades. E isso vai ser complexo aí para o time do Olímpia. E o Enforcado, que é sufoco, o Flamengo realmente não vai dar vida fácil aí para o Olímpia. Então, realmente, eu vejo o Flamengo atacando bastante, né? E deixando o Olímpia aí bastante sufocado. Então, assim, eu já vejo aqui que o Olímpia já tem cartas realmente bastante negativas. Vamos ver as cartas aí para o Flamengo, né? Vamos ver o time do Flamengo, como é que vai sair nesse jogo. Lembrando a vocês que deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão, né, gente? Claro. Então, nós temos aí algumas cartas também para o Flamengo, né? Vamos lá para as cartas do Flamengo verificar quais são as cartas que vão sair. Então, vou tirar também pelo método Peladão, método muito eficaz aí nas previsões. Lembrando que previsão não é precisão, né, gente? São previsões. Muitas delas realmente acontecem, outras realmente existem algumas diferenças e mudanças de resultado, ok? Então, nós temos aqui para o Flamengo, o Mundo, os Enamorados, a Lua e o Sol. Vou tirar mais um aqui. Bom, para a carta do Flamengo, nós temos aí o Mundo, né? As cartas do Flamengo, o Mundo. Nós temos aqui o Mundo, já tinha saído aí para o Olímpia, se eu não me engano, já tinha saído. Nós temos os Enamorados, nós temos a Lua, gente. Nós temos aqui o Sol e nós temos a Torre. Nossa, gente! Muito complexo, muito complicado vai ser esse jogo da Libertadores. O Olímpia também não vai dar vida fácil, apesar de cometer muitos erros. Mas o Flamengo tem que ter bastante, mas bastante cuidado nesse jogo, porque realmente ele pode cometer erros que pode levar à perda dessa partida. Nós temos o Mundo, os Enamorados. Eu vejo realmente alguns erros na defesa do Flamengo. Erros esses que pode gerar aí uma perda da partida do Flamengo. Não estou dizendo que o Flamengo vai perder, a gente já vai ver agora. Mas eu já vejo o Flamengo podendo cometer erros nas suas defesas e dando oportunidade à Olímpia de fazer gol. Então, muito cuidado, Flamengo, nas suas defesas. Estou vendo pouco ataque aqui do Flamengo, né? Eu vejo alguns ataques, algumas coisas, mas eu vejo realmente o Flamengo um pouco confuso aí nessa partida, porque nós temos a carta dos Enamorados. Então, é aquela coisa, né? Vai errar passe, vai errar lance, vai perder oportunidade no primeiro tempo e isso é complexo. Sai uma carta aqui para o Flamengo, gente, que saiu exatamente para o Olímpia, que é a Lua. E vocês viram que eu embaralhei as cartas. Essa Lua aqui, no caminho, saiu para o Olímpia também e fala sobre dificuldades. Para o Olímpia, tristeza, né? Decepção. Para o Flamengo, a mesma coisa, dificuldade, tristeza e decepção. A única carta diferenciada que saiu no jogo aqui, gente, nesse resultado para o Flamengo do Olímpia, né? Foi o Sol, que é uma carta de felicidade. Significa que mesmo com os erros, mesmo com a complexidade do jogo, né? A dificuldade, o Flamengo vai fazer um bom jogo e tem aí chances realmente de fazer gols aí ou gols no segundo tempo. Nós temos o Sol, é a concretização, mas nós temos a Torre aqui. Gente, a Torre fala sobre algum problema, algum corte que o Flamengo vai ter. Isso significa que algum jogador pode ser expulso. Ouça isso que eu estou dizendo. Algum jogador pode ser expulso. Pode ter algum jogador com contusão realmente saindo. Uma falta grave, um pênalti contra o Flamengo. Tem que ter bastante cuidado, gente, o Flamengo. Porque realmente esse jogo não vai ser fácil. E vamos lá aqui para confirmar quem ganha. Eu já vi assim meio que eles empatados, né? Bem equilibrado aí o jogo entre eles. Então não vi ainda nenhuma carta de vitória para os dois times. Apesar de aparecer o Sol, mas saem muitas cartas ruins realmente, né? Então vamos lá para o Flamengo e para o Olimpo e verificar quem realmente tem a oportunidade de ganhar. Então cartas, gostaria de uma carta para saber sobre a probabilidade, a maior probabilidade de um time ganhar, né? Primeiramente eu tirei para o Olimpia. Então já vou tirar para ele aqui. E gostaria de uma carta para o Flamengo sobre esse jogo, quem ganharia essa partida aqui. E nós temos aí a sacerdotisa para o Olimpia. Eu vou tirar mais uma. E nós temos aí a temperança para o Flamengo. E realmente, gente, pelas cartas aqui, nós temos aí o Flamengo como possível vencedor, né? A sacerdotisa, apesar de ser uma carta de caminhos, mas é uma carta muito lenta. O diabo é uma carta de ganhos materiais realmente, mas muitas vezes até uma certa precipitação e ambição demais. Já eu vejo a temperança para o Flamengo como uma carta, né? É muito equilibrada, né? Notícia de um time que vai buscar realmente ganhar esse jogo. E nós temos aí o Eremita como uma carta de sabedoria, né? De concretizações e realizações. Então assim, pelo que eu vejo, realmente o Flamengo tem muito mais possibilidade de ganhar esse jogo do que o Olimpia. Apesar de eu ver um equilíbrio entre os dois times e os dois times vão jogar super bem. Mas eu vejo o Flamengo realmente tendo possibilidade de ganhar esse jogo. E você, para quem está torcendo, quem você acha aí? Deixa aí nos comentários se gostou desse vídeo. Se não gostou também, se inscreve no canal, ative o sino de notificação. E por tudo que é mais sagrado, não esquece de deixar o seu joinha que nos ajuda bastante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.